O que que eu tô gravando já, hein? Cê é louco, mano. Ó, galera, essa vai ser o início de uma nova série aqui no canal, mano. Chegando na diamante com a gangue, véi. Só confia, só confia, véi. Cê é louco. Ah, é... É ranked? Nossa. Olha, estamos na ranked. Oxi. Oxi, oxi. Quem tá de Thermite, mano? Puxa... Puxa ebana, Didi. Quê? Puxa o quê? Você tem ebana? Você tem ebana? Puxa uma banana. Não, não tenho não, porque esse aqui é o quê? Não, de boa, de boa. É porque era mais fácil pra abrir as paradas, mas de boa, vai de Thermite ou Didi. Ah, depois eu compro ela, então. Acho que eu já tenho de ela. Custa 25, né? É, eu acho que é, mano. Eu tenho já. Depois eu compro, então. Ô, Novak. Novak Novak é o Troll. Como assim, Novak Novak é o Troll, véi? Não sei, também. Trolls, não. Novak Novak é o Troll. Ô, Novak. Aí, ó. Você não posta vídeo, tem nem copiando o seu nome, moleque. Fica aí, dando mole. É, mano. Novak TV. Galera, hoje estamos aqui na ranqueada. Nossa, eu ia fazer uma piada, mas deixa quieto, véi. Piedra era muito bosta. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Você escreve lá, Novak TV. Eu ia perguntar, Didi, você já viu o Novak? Porque o Novak TV... Ah, não, velho. Ah, não, ah, não. Que nem o... Que nem o... Nossa. O que eu faço, vou fazer até um... Ah, bomba, bomba, bicho. Cozinha, hein? Cozinha, hein? Porra, melhor... Melhor... Porra, melhor... Se mata, moleque. Se mata. Mano, eu só fiz porque eu tava falando e dando risada sozinho aqui, cara. Porra, filho. É bosta, mas é engraçado. Galera, comenta aí se não foi engraçado, véi. Eu sei que foi. O desativador foi protegido novamente. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Ó. Ó, passa a tática aí, Didi. Ó, vai no 2-2-1, fecha ali, vai pra trás e cola. Dois por um lado, dois pelo outro e um vai no centro. Já é? Passa a tática, Didi. Tática 4-4-2. Ô, você olha que nem a minha cara aqui. Olha que nem a minha cara aqui, ó. Eu tô tentando me derrubar aqui. Preciso de cobertura, recarregando. Vem cá, Didi, abre aqui, ó. Onde, meu lindo? Mas calma, não é enreda não. Calma, calma. Aonde? Tem em cima, tem em cima. Otário. Ok. Aonde? Já peguei, Didi. Ua. Cadê lá, Didi? Cadê o desgraçado? Não, já matei, Didi. Já matei. Não, abre mais pra cá, Didi. Já vem mais pra lá. Abre, tipo, no meio ali, assim. Abum, bum, bum, bum. Eu já entro e planto. Se escoca, eu entro e planto. Já, já, já. Entrei, entrei. Não, Didi! Cara, eu tô trocando bala com o cara ali, mano. No corredor, Lec. Poxa, mano. Aí também é vacilo, né, cara? Mano, mas eu tava trocando um tiro, Lec. Foi mal, mano. Eu tô avançado aqui também. Não, velho, tô plantando. Segura aí. Foi mal, Lec. Pô, tava plantando. Matei. Tá aqui na porta. Tá em cima, tá em cima. Tá na porta. Tá aí, gente. Tá aí, por aí. Por aí. Aí, ô, capitão. Porra, tem modinho. Foi malzão, Didi. Valeu. Tá bom, bom, bom. Mano, eu tava trocando bala com o cara, velho. Didi passou correndo bem na hora, mano. Olha essa aqui, galera. Olha essa aqui, moleque. Caralho. Olha essa aqui. Nossa, olha o jeito que ele tá indo, velho. Por que eu tava tendo TK? Só uns nóia. Errei. 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 Cara, eu preciso de uma câmera na minha... Ah, uma luzinha branca aqui, ó. É o cara que ele dá aula, mano. Ah, vai se foder, mano. Nossa, eu não vou xingar não, senão já vou ficar puto aqui. Não, velho, para de estragar meu vídeo, cara. Para de estragar meu vídeo. Meu Deus, cara. Você pode estragar meu vídeo hoje. Cala a boca, bicho. Ô. Cala a boca, bicho. Cala a boca, bicho. Próxima, próxima rodada. Estou de fora. Bora fechar lá em cima comigo. Beleza, ó. Fechar com você. Ô. Fechar com você. Fechar em cima. Ô, Nova, que você tá de... Você veio com um negócio, parame, mano? Sim. Eu vou colocar aqui no fundo. Não, vou colocar aqui no fundo. Mano, tem que reforçar aqui, galera. Puta, aqui em cima também, mano. Reforce aí, mano. Ué, eu só tenho dois, amigão. Tô faltando dois. 10 segundos e contando. Reforço que os caras sempre destroem, tá ligado? Não, mas tem que reforçar tudo, pai. Tô botando o Frost tudo aqui, cara. Vamos, espero que eles caiam. Os inimigos localizaram a bomba. Aqui eu reforço. Revolta o novo carregador. Reforça aqui, galera. Não, Jale, não, Jale. Não, Jale, não, Jale. Deixa aberto, deixa aberto. Isso que eu perguntei. Opa, caí. Caí, peguei um no Frost. Peguei um no Frost. Tem que pegar o cara lá. Tem que pegar o cara lá. Vai lá, Vini. Vai lá, Vini. Vai lá, Vini. Oxi. Faz ele, caralho. Peguei. Derrubei, matei um. Ah, mas, Vini, não vai não, não vai não, não vai não. Não vai não, não vai, Vini. Porra, eu tô indo com o drone. Eu vou atordoar e você vai. Ah, moleque, aqui é... Ele tá dando pra atirar. Vai, Vini, vai. Entra, entra. Vai, Vini, vai, Vini. Vai, Vini. Vai, vai, Vini. Boa, Vini. Tem mais com o Defruz aqui, galera. Nossa, eu dei dano pra caramba nele, mano. Alguém ficou sem colete, hein. Só pra avisar mesmo. É o Jet, já morreu. Fui eu, relaxa. Tô morto mesmo, não dá diferença. Vai entrar aí, Vini. Ele destruiu o drone, né? Deixa eu olhar a câmera aqui. Deixa eu olhar a câmera aqui. Não tem problema, não tem problema. Nossa, foi certinho, mano. Ele foi olhar pro meu drone e você entrou, velho. Eles vão descer a escada. Eles vão descer a escada. Olha lá, eu tô olhando a escada aqui. Nossa, o cara entrou do meu lado, mano. Boa, galera. Boa, boa, boa. E aquela fronche ali, hein, moleque? Olha o cara, olha o cara, olha o cara. O cara entrou do meu lado, viado. Olha o topo aqui, mano. O Vini, se fosse eu, mano, com certeza ia cutucar o cara e falar, e aí, mano, beleza? Eu ia passar a faca, mano. Eu falei, ah, mano, deixa quieto. Vamos ganhar essa porra que é ranqueado, né, velho? Eu não ia perceber, não, mano. Eu não ia perceber, não. Você tá maluco. Não, o cara também não tinha percebido, não, mano. Não, essa aqui foi muito boa, mano. Eu joguei o drone, o cara ficou olhando pro meu drone e ouvindo o entrou, velho. Ah, cara, foi a minha mesma. A próxima você só fala onde ele tava, mano, porque eu tava pensando que ele tava lá na porta. Não, não, ele tava lá dentro. Ainda bem que eu falei, na hora que eu falei, entre, entre, ainda bem que você entrou, velho. Você entendeu. Vamos pra próxima partida. Próxima partida. Opa, os caras vão colocar. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Onde eles encontraram a bomba? Acho que vai ser embaixo. Ah, embaixo, embaixo. Fique alerta, seu drone localizou a bomba. É padrão, tá ligado? É na última de encerrar ou a bomba, mano? O drone localizou a bomba. Ô, Vídeo, vamos tentar entrar lá por trás, mano? Pelo escado, tá ligado? Não, eu vou te tirar na frente, mano. Vou de teste pra dar ajuda. Ah, sei, 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 sei. Marquei. Nossa, marquei todo mundo, mano. Nossa, identifiquei todo mundo. Você tá louco. Onde que o Joker vai nascer, Alex? O Joker vai nascer lá sozinho, mano. Porra, ele vai... E ele vai com o defuse, mano. Porra, velho. Ah, assim não dá, não, velho. Ah, não dá, não. Eu vou com ele, eu vou lá, eu vou lá. Tem que ir com o defuse lá, mano. Preciso de cobertura, recarregando. O defuse, hein? Vamos lá, 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 vamos lá. Já destruíram. Ah, o cara vai entrar com o... Você derrubou o desativador. O desativador foi protegido na vácuca. Vou soltar aqui pro Didi, ó. Pega aqui, Didi, isso que vai ficar com vinho. Você deve recuperar o desativador. O desativador está seguro agora. Não é lá embaixo, né? A gente defendeu, não é? Sim, é lá embaixo. É o mesmo lugar. Onde nós estávamos. Cuidado com o Frost, hein, Ono, aqui. Ah, não, não tem Frost. Ah, tem a mão, tá, um. Ah, puta, mano. Estou medo daquele lugar onde o Jerry colocou, aí mesmo. Nem vai, nem vai de cara, já. Ele está miradão. Ele está agachado, ele está agachado, mano. Que ótimo, por isso que eu tenho o Captain. Isso, coloca fogo. Já atira e tira a cara. Tem que ter, tipo, dar uma straffada. Ah, mesmo, onde você tirou? Aqui no salão de reunião, acho que não tem ninguém, não. Tem um merda, parada. Está ligado. Ah, foi mó aí. Atirando granada de PM. Não, eu dronei, pô. Se eu estivesse com a arma, eu matava ele. Você viu, né? Tem dois. Acabou de passar um, acabou de passar um. Acabou de passar uma escada. Calma aí, passou um, passou um. Pô, eu dei um tiro na cabeça dele, mano. Nossa, galera, que que é isso, mano? Não, não, não. Está de boa, relaxa. Está de boa, velho. Essa aí, eu e novo aqui, morremos. Ali, o cara ali, Vini. Pelo menos, eu e novo aqui. É ponto munição. Aqui, a gente só tinha esse negócio. Já tem um na escada. Abre essa parte da escada aí, ó. A gente devia ter entrado pela frente mesmo. Isso, abri. A gente deu mole mesmo. Mas eu também não podia esperar que... Vai ter um cara aí, ó, Didi. Normalmente, não. Provavelmente, ele vai sair agora, né? É, sim, exatamente. Drone, pronto pra ação. Adiós, Valkyria. Ou como diria o Hiro, Valkyrie. Ele correu daquela escada. Puxa essa bomba aí, velho. Puxa essa bomba aí, velho. Ah, filha da mãe, mano. O que que foi? Ó o cara dando lição. Morto, ele dando lição. Tenta segundos, velho. Tenta segundos, cara. Tenta segundos lá, hein. Ai, caiu um de hoje. Caraca. Gente, sai correndo, filhão. Ô, amigão. Cala a boca e fica vivo, ô, filho da puta. Cala a boca, lixo. Faz porra nenhuma. Toma no cu, cara chato do caralho. Tudo bem, ô, babaca. Vamos ver a coisa que ele matou? O cara matou dois. Tem o cu que tá na mão da gente, seu parceiro. Cala a boca, você matou dois, ó. Tem moral não, seu bosta, filho da puta. Pratinha, lixo. Tem como a gente quicar ele não? Pode quicar ele, pô. Melhor é lixo jogar no... Não tem. Tem como não? E você fez o que, ô, seu babaca? A sua sorte que não tem como a gente quicar você. Tem sim, tem sim, tem sim. Tem sim, dá pra quicar, quica aí. Ah, não dá, velho. Eu tentei. Ah, meu Deus, o cara vai me matar. É, o cara vai matar todo mundo, velho. Defenda a localização da bomba. Se a gente matar o cara, a gente vai tomar bomba. Se ele matar dois, se ele matar dois, ele toma aqui. É, por isso também. Ué, o Ingenio tá online? É, então. Tá o quê? Eu tô online, cara. Eu vou fazer essa parada aí, galera. Eu vou fazer essa parada. Bang é esse. Tem um grupo de uma coisa lá. O quê? Vai deixar um... Ó, vou pegar na foragem de novo, gente. Vai ver. Eu vou jogar na porra do seu negócio, velho. O negócio? Ué, arame, velho. Joga arame nessa vaga. É lógico. Eu joguei. Onde você jogou o arame? Lá na frente, ali, perto do sofá. Ó, eu vejo se eu fudei, mano. Eu joguei. Falei que eu joguei e joguei. É, tem que acreditar nele. Porra, nada a ver aquele arame que você jogou, pai. Não, se o cara entra aqui, smoke igual eu fiz ali, ele vai ficar preso aqui. Não, mas tem que jogar mais aqui, perto da porta, mas beleza, gente. Não, deixa aí, deixa aí, não mete a cara não. O Vini que é o mito, cara. É, eu sou o mito, cara. Jery, quem que tá matando mais aí, Jery? Vini, pela porta lá, Vini. É eu que tô atirando na porta. Quem que tá matando mais aí, Jery? Eu que matei o drone. E essa parede aqui, mano? Que parede? Eu tenho reforço aqui, ó. É, sem nenhum. O cara não reforçou nada, viado. Quem? Não, ele reforçou lá na frente lá, mano. Ah, eu reforço. O Jery que não reforçou, pô. O cara reforçou assim, eu vi. Eu reforcei um. Botei um. Ó, tão vindo aí, ó. Tão vindo aonde? Ó, marquei aí. Mas não, vamos vim pela porta. Pô, não fica entrando na frente, não, mano. Não vou, não. Nossa, corre dentro de uma briga. Corre, 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 corre. Olha aí, eu fiquei preso. Peguei. Peguei, peguei, peguei na fronte. Peguei na fronte. Pô, o Jery corre na frente da porta, mano. Mano, o Jery vai vidar a luz. Não, o Jery é mó retratado, cara. O Slit correu pra entrar por onde o Termite abriu, hein. Eu tô aqui, eu tô aqui. Me dá cobertura. Recarregando. Peguei a Twitch lá na... Peguei na porta. Olha o que você tá trocando tiros, gente. Tô lá na porta da frente. Naquela janela lá. Você me deu um tiro, mano. Não tem que ter replay aqui. Vini, o cara tá lá, mano. O cara tá lá, Vini. Tá lá na onde, parceiro? Aí, aí, aí. Não, que eu já matei. Não vai não, não vai não. Olha, tipo, eu mato o Didi e ele não sabe por quê, caralho. Tem outro. Tem outro. Eu matei dois lá, Jery. Pera, tá bom. O cara matou um aqui. Falta um. Atrás, tá atrás, tá atrás, Didi. O Vini. Foi o Didi mexendo. Não, o cara tava plantando. Pera aí. Ui, que nem reposo, mano. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vai, 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 vai. Ele tá aí dentro. Falei que ia pegar na fronte, moleque. Agora eu tô aprendendo os lugares das forças. Não, mas aqui não dá pra plantar, velho. Tá plantando. Nossa, que rato. Que isso, que rato. Tio, aqui é headset, parceiro. O cara tá achando o quê? Que eu vou escutar nego plantar? Headset é o cacete. Tô dando fone de ouvido que eu também ouvi. Cala a boca, Lixo. Cala a boca. Não vem falando que meu headset é ruim, não, seu lixo. Tá bosta aí, ó. Não, não. Tem fone de ouvido lixo aí de celular que você ganha lá na 25 de março, se foder. Meu headset não é ruim, cara. Mas, pô, até meu fone de ouvido ouviu ele plantando. Ah, cala a boca, Lixo. Caralho. Até meu fone de ouvido. É verdade. Até meu fone de ouvido do Samsung aqui, eu ouviu. Até meu fone de ouvido. Pega o desativador aí. Pega o desativador aí. Caralho, o cara é mó desumilde, mano. Ficou puto com esses caras. Não tem fone, não consegue escutar e fica zoando os caras que escutam. Cala a boca, Lixo. Quanto você faz aniversário, Didi? Vou te dar um headset de Natal, de presente. Pô, obrigado, cara. Didi, olha o que ele falou. Didi, quando você faz aniversário, vou te dar um headset de Natal. Isso, isso não foi o Jesus, não, cara. Jesus que... Ele falou isso aí mesmo. Cala a boca, Lixo. Ai, mosquitão. Cala a boca, Lixo. Pegado. Onde localizou uma bomba. Ué, o mundo defendeu? Lá em cima. Mano, lá em cima é facinho entrar, velho. Eu acho, pelo menos. É, eu também acho. Ah, mas você é pica, né, moleque? Não, eu falei que é fácil. Não, eu falei que é, que eu sou pica. Não, você falou que você é o rei. Caramba. Você é o melhor, né, cara? Falou mesmo, eu vi, eu vi. 5 segundos pra incêndio. Cala a boca, cala a boca. Identifiquei um inimigo, hein. Escuta esse aí também, mano. Escuta esse aí também. Pô, Vini, mais de 4 kills e eu fico no salto. Isso aí, mano. Você matar os 5 agora, então você fica na minha frente, Nigel. Vai lá. Beleza. Show. É nóis. Confio, vai. Matar os 5, então. A gente tá rumo a o quê? A diamante, né? Platina, né? Ruma a diamante, velho. Diamante é a última. Não, platina. Não, platina é ruim pra nós. Nós é diamante, gente. Eles estão rumo a diamante de ouro. Vamos lá. Uau. Pera aí, não abre essa janela aí não, galera. Não abre ainda não. Pera aí, deixa eu colocar um clean embora aqui nessa outra. Cuidado com... Nossa, que bugue que deu aqui. Pera aí, não abre não. Ih. Ô, Gelli, ó. Cuidado ali, ó. Os caras costumam sair por ali, ó. Ô, Vini, quer ir vida louca? Obrigado. Eu não quero ir vida louca, não. Quero ganhar o jogo. Só sim. Ai, deixa eu subir aqui. Cadê, cadê? Não vai que ninguém... Ah, eu tô abrindo. Mas tem um cara lá no meio da bomba, velho. Certeza. Tem, não. Triolho negro e fio de choque. Vou tentar jogar. Ó, tá aberto, tá aberto. Tem um cara aqui, mano. Nossa, boa, Gelli. Vocês são burros pra caramba, hein? Eu tava vendo a cabeça dele mexendo. Vocês pôr parado. Caralho, mano. Mas você tem aí pra eles mesmo, né, cara? É pra quando vem matar. É, você tá no time pra ajudar a matar, caralho. Você acha que... Ô, Didi, eu só tô falando isso pra diminuir eles, porque eles se acham pra caramba. O novo não, o novo aqui fica. Mas o Vinicius tem que abaixar a bolinha dele, né, moleque? Ai, sai, 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 caralho. Não dá, não dá não. É muita gente aqui. É o Vinicius, mano. Que eu? Ó, tem um aqui, ó. Tem um atrás da cama. Ó, rushou, 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 rushou. Ó, tô marcando. Saiu. Ó. Ele tá deitado, esse vagabundo. Não, tá aqui, ó. Tô vendo ele, mano. Taca fogo nele, Gelli. Taca fogo nele, Gelli. Taca fogo. Ó, tô marcando. Não, é nessa cama aqui, Gelli. Tô marcando, tô marcando. Tô marcando, velho. Só vê o ponto vermelho, caralho. Eu vou entrar, eu vou entrar, foda-se. Ah, eu entrei e morri. Eu entrei e morri. Porra, vai os dois entrar ao mesmo tempo, mano. Meu Deus. Ah, não. Eu falei que ia entrar, o Gelli entrou junto. Derrubou o sonho. Ah, o cara tá deitado, tá deitado, tá deitado. Boa, Didi. Didi, eu posso ir lá plantar? Vou jogar a parada aí, ó. Planta no campo, Gelli. Entra pro campo. Putz, tem um cara lá fora, eu acho. Segura, Gelli, segura, segura. Desativador pronto e ativado. Tenta pular pra fora, Gelli. Ah, não dá, não dá, deixa quieto. Vem seu geotômico. Fica tirando assim, não. Tira a cara, tira a cara. Calma, calma, calma. Tô só marcando ali pros caras pensarem que não tem ninguém dentro, tá ligado? Ah, não, derrubbei, derrubbei. Nossa, o Vini tá de bagulho na cara, mano. Sim, mano. O que eu envio, o Vini, seu maldito? O camuflado, o camuflado. Nossa. Esse é um agente das forças aliadas. Ali ele, ele não atirou. Ai, meu Deus. Ele tá atirando, não mata aqui. Ele não viu. Ele vai, vai atirar, porra. Tô camuflado, cuzão. Moleque, eu tô muito camuflado. Olha isso, olha isso. Caraca. Aí, Vovac, a gente ajudou pra caramba, moleque. Moleque, eu tô muito camuflado, velho. Que estratégia, hein. Caralho. Aí, lixo, vaz agora, por favor, tá? Não de você aqui não, tchau. Chora. Caralho, que jogão, mano. GG. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Caraca, foi muito da hora.